Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Doze vereadores. Presente. Convido o nobre vereador Caio para fazer a leitura do texto da Bíblia. Salmo 133. A Unidade Fraterna. Cântico das Ascensões de Davi. Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. É como o óleo fragiante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão e escorre até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E é ali que o Senhor dá a sua bênção à vida para sempre. Registro a presença do nobre vereador Maurinho. E passamos ao expediente de uma hora e meia. Em votação, a ata das sessões. A ata da segunda sessão ordinária do ano de 2021. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata é aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária para fazer a leitura das matérias recebidas. Da telefônica. Campinas, 10 de fevereiro de 2020. E um deve ser. Não. Essa data está errada. Acho que de ontem. É 10 mesmo. 10 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor Adilson Castanho, Câmara Municipal de Piedade. Requerimento 08 de 2021. Senhor prezado presidente. Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que a cobertura do sinal móvel da Vivo no município de Piedade, São Paulo, é realizada através de oito sites com as tecnologias GSM 2G, WCDMA 3G e LTE 4G. Informamos ainda que em 2020 foram realizadas obras de modernização e ampliação de capacidade da rede 4G em sites existentes nesse município. Informamos ainda que a nossa rede está sujeita a falhas, na maioria das vezes, imprevisíveis, as quais podem ocorrer em virtude de descarga elétrica ou atmosférica. Abauroamento, serviço de manutenção preventiva, falhas no sistema de transmissão ou no fornecimento de energia elétrica, o que, dependendo da duração, pode levar à interrupção do sinal em determinada região. Importante mencionar também que ocorrências como atos de vandalismo e furto de equipamentos, baterias, podem ocasionar paralisações no serviço da telefonia fixa e móvel, rompimento de cabos, fibras e fios por vários fatores, máquinas escavadeiras, obras não sinalizadas pelas empresas, caminhões fora do padrão de altura, furto de fios para vendas irregulares de cobre, etc. São acompanhadas e regularizadas com a maior brevidade possível pela nossa equipe de manutenção. A Telefônica vem realizando grandes esforços e investimentos, visando disponibilizar novos produtos e serviços a todos os seus clientes. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luiz Eduardo da Ruiz Correia, gerente de articulação regional São Paulo Sul. Projeto Lei nº 4, 2021, declara de utilidade pública a Associação Racing e da Outras Providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica declarada de utilidade pública nos termos da Lei Municipal nº 1.231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal nº 2.734, de 21 de fevereiro de 1996, a entidade denominada Associação Racing, escrita no CNPJ, sob o número 13.279.601,001, traço 27. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. A Associação Racing, fundada em 2010, é uma organização sem fins lucrativos que tem se empenhado em fomentar o automobilismo nacional ao incentivar e ajudar a promover eventos ligados à categoria de base do esporte e motor. Também projetos educacionais com foco na educação e segurança no trânsito. Na esfera social, a associação tem como objetivo promover a implementação, a prática, o ensino, a pesquisa, o estudo e o desenvolvimento do esporte nas suas vertentes educacional, de participação e de rendimento. Considerando o exemplar desempenho e função social dessa importante entidade em nosso município, peço aos nobres colegas vereadores apoio a este projeto de lei para conceder a utilidade pública à instituição, possibilitando, assim, os benefícios que tal caracterização pode conceder. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2021. Assinado a Dilson Castanho, vereador do DEM. Continuando, a Associação Racing, inscrita no CNPJ, sobre o número 13.279.601.0001.27, está sediada na Rua dos IPs 349, Piedade, São Paulo. E é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada em 2010 com o objetivo de promover equipes e pilotos de esporte a motor e também projetos educacionais com foco de educação e segurança no trânsito. Partindo dessa premissa, apresenta capacidade técnica operativa de seus projetos aprovados e executados, e está conseguindo, nas últimas sete temporadas, atingir o objetivo de fomentar o automobilismo nacional. Na esfera social, a associação tem por finalidade promover a implementação, a prática, o ensino, a pesquisa, o estudo e o desenvolvimento do esporte nas suas vertentes educacional, de participação e de rendimento. Um dos projetos sociais da Associação Racing chama-se Caminhos Seguros, que foi criado para ensinar de forma lúdica, através de jogos e brincadeiras, a segurança no trânsito e o respeito mútuo entre o pedestre e os veículos, assim como os sinais de trânsito. Em 2018, no espaço Parque Sabina, em Santo André, São Paulo, mais de mil crianças de diversas escolas participaram de um evento do projeto Caminhos Seguros. Em 2019, foi a vez das crianças das escolas de São Paulo terem a oportunidade de participar da sequência do projeto social Caminhos Seguros. Já em 2020, foi dado prosseguimento no trabalho no cartódromo Granja Viana, onde crianças e jovens puderam aprender de forma divertida sobre a segurança do trânsito. O patrono da Associação Racing é o piloto de competição Sérgio Gimenez, de piedade, que é um dos maiores talentos revelados pelo automobilismo brasileiro nos últimos anos, tendo participado de inúmeros campeonatos nacionais e internacionais. É o primeiro campeão do primeiro campeonato mundial de carros de turismo elétricos 2018-2019, Jaguar, I-Pace and Trophy, com pódio em nove das dez etapas. É hexacampeão brasileiro de kart e recordista de títulos. É eneacampeão paulista de kart e pentacampeão do prêmio capacete de ouro, sendo esses apenas alguns dos títulos conquistados. Projeto de resolução nº 3, de 2021, da autoria do vereador Alexandre Pereira. Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos Destinados à Santa Casa de Misericórdia de Piedade no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Projeto de resolução nº 3, 2021. Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos destinados à Santa Casa de Misericórdia de Piedade no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos destinados à Santa Casa de Misericórdia de Piedade no âmbito da Câmara Municipal com o objetivo de 1. Acompanhar a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas aos convênios celebrados entre o município e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Piedade. 2. Fiscalizar o atendimento aos pacientes do hospital, seja em loco, através de vistorias programadas ou por meio de canais remotos de atendimento ao usuário oportunamente criados. 3. Acompanhar procedimento de prestação de contas da entidade prestadas junto ao município, comissão ou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos destinados à Santa Casa de Misericórdia de Piedade será constituída por cinco membros, ao passo que as visitas em loco serão realizadas por um membro para a fiscalização das atividades exercidas no hospital, pactuadas com o município, a fim de evitar aglomerações. Parágrafo 2º. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual nos termos definidos pela presidência da comissão. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das atividades acima descritas, a comissão realizará mensalmente reunião com a comissão mista de acompanhamento e avaliação regulamentada por meio de portaria municipal de número 24.966, de 2021. Hoje, composta por representantes da Prefeitura Municipal de Piedade e representantes da Santa Casa de Misericórdia para avaliar os relatórios e atividades desenvolvidas. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo fiscalizar os convênios realizados entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e a Prefeitura Municipal de Piedade, facilitando a aproximação do poder legislativo com os usuários do Sistema Único de Saúde, em especial os pacientes que fazem uso do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Nesse sentido, a presente comissão apresenta-se como importante ferramenta no acompanhamento do emprego dos recursos pactuados com o hospital. A presente comissão auxiliará não só na fiscalização, como em chancelar as atividades desempenhadas pelo hospital de forma correta. Assim, de extrema necessidade a utilização de tais ferramentas na prestação de atendimento humanizado e de qualidade aos munícipes usuários do Sistema Único de Saúde, restando clara a necessidade de aprovação do presente projeto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2021. Assinado Alexandre Pereira, vereador MDB e mais assinaturas. Substitutivo número 1, 2021, ao projeto lei até então apresentado, número 2, 2021, institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. Substitutivo do projeto lei número 2, 2021, da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica instituída no município de Piedade, anualmente, a semana do protagonismo feminino, que se encerrará todo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A semana do protagonismo feminino visa estimular e promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade, bem como de conscientização da população com relação aos direitos das mulheres e despertar lideranças femininas. Artigo 2º. Na semana do protagonismo feminino, poderão ser promovidas os seguintes eventos públicos. Inciso 1. Desenvolvimento de espaços para o debate, palestras ou seminários presenciais ou virtuais, para a promoção de atividades que evidenciem o protagonismo feminino na sociedade contemporânea, o direito das mulheres à diversidade, à inclusão, saúde da mulher, mercado de trabalho, participação feminina na política, troca de experiência, capacitação e informações a toda a população. 2. Exposições temáticas. 3. Eventos esportivos e artísticos com destaques. A participação da mulher. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário e as despesas decorrentes de sua execução ocorrerão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Justificativa. As transformações... Não? O ofício encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. O projeto de lei e o substitutivo será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. O projeto de resolução nº 3 do ano de 2021 será incluído na ordem do dia desta sessão para deliberação plenária. Leitura dos requerimentos. Requerimento nº 16 de 2021. Questiona-se a Rua 3 do bairro dos Moreiras... Se a Rua 3 do bairro dos Moreiras está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se questione o seu prefeito se a Rua 3 do bairro dos Moreiras está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 9 de fevereiro de 2021. Requerimento número 16 do ano de 2021 em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 17 de 2021. Questiona-se a avenida no bairro da Liberdade se está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se questione, senhor prefeito, se a avenida localizada no quilômetro 100, mais 100 metros da rodovia SP 250, que faz ligação com a rua Simão Vieira de Moraes, bairro da Liberdade, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. A solicitação em tela tem como finalidade obter os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei para a denominação da referida via. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2021, assinado, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Requerimento número 17 do ano de 2021 em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 18 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Shirley Katsuragawa. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Shirley Katsuragawa, com 65 anos de idade, fato ocorrido no dia 6 de 2 de 2021. A senhora Shirley exercia um importante e notável papel na formação dos jovens e adolescentes de piedade. Ela era a presidente da AIJUP, Associação Educacional da Juventude de Piedade, sucedendo o seu pai, Katsuriko Katsuragawa, ex-vice-prefeito do nosso município e um dos fundadores dessa entidade. Requeiro ainda que após a deliberação desse Ciência Família Inlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2021. Assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. O voto de pesar será encaminhado à Família Inlutada. Requerimento número 19 de 2021. Solicite informações junto à Sabesp sobre a troca e adequação da rede de água na Avenida Coração de Jesus, na rua Antônio de Souza Lopes e na rua Alemanha. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenário e atendido às demais disposições regimentais, informações junto à Sabesp sobre a troca e adequação da rede de água, rede de tubulação na Avenida Coração de Jesus, na rua Antônio de Souza Lopes, esta última até a rua Alemanha. considerando a deterioração da tubulação existente haja vista o longo tempo da sua instalação, b, a característica geográfica local que apresenta uma discrepância entre a altitude da estação de tratamento e do reservatório com relação às referidas vias, o que leva a crer que a rede não suporta a pressão exercida pelo volume da vazão de água, rede essa que é essencial para alimentar grande parte da zona urbana. c, os constantes vazamentos, rompimentos e as constantes intervenções na reparação dessa tubulação na região, só no mês de janeiro somam-se quatro intervenções, salvo o melhor juízo, os danos causados e as deformações no leito dessas importantes vias. Solicito informações aos questionamentos a seguir. Existe um projeto para execução dessa obra? Em caso afirmativo, qual a fase que o mesmo se encontra e qual a previsão de início de execução dessa obra? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Este requerimento se faz necessário para melhor representar a população diante das demandas da mesma e poder propor alternativas, fiscalizar e monitorar as ações expostas no plano de saneamento do nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro de 2021, assinada. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Requerimento número 19, de 2021, em discussão. Cumprimento, inicialmente, senhor presidente, da casa, vereadora Dilson Castanho, a mesa constituída, demais vereadores e público que nos acompanha pessoalmente e pelas redes sociais. Cumprimento também os funcionários da casa. não é de hoje que esta região, esta região muito próxima, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Fórum de Piedade, uma região que já vem marcada por diversas vezes o problema com a tubulação existente para a rede de água, a tubulação da rede de água. Posto que essa rede é muito antiga, essa rede não existe nem a substituição do tipo, do cano que ali se encontra. sempre a Sabesp precisa realizar adaptações que não são próprias para esse sistema. E o que acontece? Um buraco aqui, outro ali, outro acolá. Somente no mês de janeiro de 2021 foram nada mais, nada menos do que quatro fendas, quatro buracos, quatro intervenções, quatro vezes as máquinas interrompendo o trânsito por problemas de vazamento ou rompimento. Existem aqui algumas fotos que comprovam tudo isso que nós estamos falando. Sem falar do recorte, do leito das nossas vias. Esses recortes, eles ficam reparados de forma irregular, causando muitas vezes até perigo para os que ali transitam. Então eu faço aqui um apelo à Sabesp, ela que detém aqui o contrato do saneamento básico do nosso município, que pelo menos apresente, venha até aqui a esta casa e apresente as razões e também começaremos aí a dialogar a respeito do plano de saneamento básico do município de Piedade. É muito importante a participação do executivo e do legislativo juntos para estarmos encontrando e atendendo as principais demandas do nosso município. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Excelentíssimo presidente em exercício, mesa constituída, nobres pares, população presente, Boa noite a todos. Quero parabenizar a vereadora Maria Vicentina, falamos sobre isso durante essa semana, dos graves problemas que acontecem, não só nessa rua, mas nessa rua, ele é bem mais recorrente do que o normal. Moro aqui, como todos sabem, a gente realmente constatamos e constatamos tudo isso que foi falado nessa tribuna. É lamentável que isso aconteça. Em tempos de discussão sobre a renovação do plano de saneamento e tudo mais no nosso município, eu lembro que um dos dados que foi levantado é que o desperdício de água com vazamento chega-se a 30%. Imaginamos bem, 30% do que tratamos, do que a Sabesp trata de água para fornecer no nosso município, volta sem uso. E isso vai onde? Isso vai na conta da nossa população, vai na nossa conta de água. Todo esse desperdício de água, sem contar a dificuldade que a cada dia vem aumentando com a captação de água. Prova disso que tivemos que... O governo passado fez uma transposição de água do rio Sarapuí até a base mais próxima da Sabesp para poder tratar. Então, esse desperdício mostra que acelerou ainda mais essa obra. Então, é a questão da manutenção e o tempo, que todo esse material está aí enterrado, que a gente não sabe, não tem esses dados, nem mesmo para poder discutir o plano a gente tinha todos esses dados. Nem mesmo a Sabesp sabe tudo que está embaixo da terra e muito menos menos a situação que está. Então, é importante que nós cobramos sim, é importante esse requerimento e também deixo registrado aqui, que faz parte da discussão, faz parte do assunto do requerimento, que eu fiz um ofício pedindo que a superintendência da Sabesp venha até esta casa. Venha até esta casa para prestar esclarecimentos a nós, vereadores, porque nós, que estamos de frente com a população e no dia a dia nós temos que ter resposta sim. Uma delas é a questão da discussão do plano de saneamento, da forma de investimento e esses problemas pontuais também. Então, já está oficiado, saiu daqui, foi na mão do Éder, que é o diretor da nossa cidade, que é o responsável pela nossa cidade, mas isso vai chegar, que também falei por telefone com o Maurício antes de elaborar o requerimento, falei com o superintendente Maurício e ele se colocou à disposição para estar vindo aqui até esta casa prestar a nós todos os esclarecimentos necessários para a gente poder discutir o plano na hora que ele voltar nessa casa. Obrigado. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Estou mantendo o distanciamento. Senhor presidente Adilson, mesa constituída, vereador, vereador Achuca, demais vereadoras, funcionários dessa casa, população que nos acompanha, boa tarde a todos. Esse requerimento, ele chegou mais um requerimento em uma hora oportuna. Eu estou, eu venho comentando sobre o desperdício de água. Estou muito preocupado, gente, muito preocupado com a situação dos nossos recursos hídricos, gente. Eu venho falando daí desde qual era a funcionária, que eu trabalhei como funcionário da Casa da Agricultura em 2008. Vem acompanhando a situação do Rio Pirapuola onde a gente vive, nasceu ali e reside até hoje. Gente, é preocupante os nossos recursos. Olha, se nós acompanharmos, quanto choveu nesse momento essa chuva abençoada que chegou? mas chegou uma chuva que não repõe as nossas nascentes. Em 2008, a gente já constatou no projeto Microbacia que nós tinha várias nascentes que é afluente do Rio Pirapuola que já estavam mortas. Então, gente, nós como vereador aqui, nós temos que estar muito preocupados com a situação. a nossa ex-prefeita e atual vereadora, ela sentiu na pele, né, vereadora, o quanto a senhora como gestora sofreu com aquela enciagem de 2014. Então, a gente não pode ter esperdício, gente. Tem que fazer um trabalho, nós não podemos perder uma gota de água a mais. E mais uma coisa, nobre presidente, eu vejo assim, o senhor, é o nosso secretário da Agricultura, de repente, sempre trabalhar com os agricultores, que os nossos agricultores são super inteligentes, sempre prestativos adquirirem umas formas de trabalhar com um sistema de irrigação. Hoje, nós, eu estou fazendo um trabalho na minha propriedade de captação de água de telhado, gente. A vida inteira esse telhado perdeu água, descendo para as estradas e hoje você tem captação, colocando num espaço físico que você pode depois usufruir em seu manejo do dia a dia. Então, olha, é preocupante. Então, não podemos mais, viu, vereadora? Só a favor desse requerimento, tem o meu apoio, nós temos que estar atentos, porque a gente vem sofrendo na pele. Olha, é com essa última, agora, com esse momento de falta de chuva, nós já estávamos passando um momento difícil. o nosso rio Pirapora não tem condição, ele está há muito tempo exaurido, esse rio Pirapora. E água, a gente não produz água, é através da natureza, é através do manejo, é através de uma conscientização que nós vamos ter água ainda no nosso município, no nosso planeta, então é muito preocupante. E, olha, nós estamos no período de verão, choveu muito pouco, vai chegar o período de inverno, que chove menos, então tem que estar muito preocupado para que não ocorra o risco de ocorrer a falta de água, porque a gente sabe que é muito preocupante. Muito obrigado pela atenção. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 20 de 2021. Questiona sobre as obras do conjunto habitacional Piedade E. senhor presidente, senhor presidente, requeiro a mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito, o seguinte questionamento de interesse público. 1. 1. Há previsão para a conclusão das obras do conjunto habitacional Piedade E. 2. Em caso afirmativo, quando? 3. Em caso negativo, por qual motivo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente as informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato para prestar esclarecimentos à população, sobretudo às famílias que foram contempladas e aguardam a conclusão das obras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro de 2021. Assinados a Dilson Castanho, vereador do DEM e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Requerimento número 20 do ano de 2021 em discussão. Também peço licença para retirar as máscaras e peço dispensa das formalidades. Estive no local por duas, três vezes e o motivo de fazer esse requerimento está aqui. saber quando verdadeiramente termina, porque, além de tudo, está trazendo um grande transtorno para aquela região, em se tratando de não estar pavimentado o espaço onde foi construído aquelas casas, tem ali as guias, mas não tem a pavimentação e a quantidade de lama, de terra que vem para a pista é muito grande. E procurei lá também, para tirar algumas informações com o pessoal da administração da obra, não encontrei ninguém, porém, era bem cedo, não estou aqui criticando, conversei com alguns funcionários ali, mas eles preferem não comentar. Esse daqui é o primeiro requerimento, caso não venha todos os esclarecimentos necessários, nós vamos estar fazendo mais requerimentos, porque precisamos saber o cronograma de execução daquela obra, se está exaurido ou não, por quê, então tem inúmeras coisas aí, caso chegue para nós as informações nesse pedido, esse requerimento dar-se por encerrado, mas eu acho que não conseguimos sanar todas as dúvidas nesse primeiro requerimento. Então é o motivo de eu pedir apoio dos nobres pares para votação favorável desse requerimento, porque além das pessoas que foram ali contempladas, ali já foi denominado, se eu não me engano, já tem a denominação daquele conjunto, já foi feito sorteio pela administração passada e nós verdadeiramente a gente está com a responsabilidade de acompanhar o término dessa obra, porque não adianta ter denominação, não adianta ser feito sorteio e não concluir. agora o que que a gente quer e o que que a gente vai exigir? O mais rápido possível a conclusão dessas obras. Tenho uma certa experiência com isso, em outros mandatos, já acompanhei outras construções desse modelo e através de cooperativa e a gente sabe da dificuldade que é quando chega o final da obra. Então eu peço a todos os vereadores que além de apreciar esse requerimento para a gente poder acompanhar junto ali, nós temos aqui a Comissão de Obras formada nessa casa que tem esse grande papel e tem total autoridade para estar fazendo isso. Então eu peço a ajuda de todos. Obrigado. Minuto só, só fazer uma... Nesse requerimento eu acho que cabia cabia mais uma pergunta que muita gente está preocupado, principalmente o Suprente. como é que está essa fiscalização, como é que vai ser, como é que vocês estão fiscalizando as pessoas, porque está tudo quieto, ninguém está falando nada. Entendeu? Então eu acho que esse requerimento aí, em cima desse daí, presidente, eu acho que cabe mais um requerimento e a Comissão de Obras ficar esperto, porque tem muita gente aí que está, que levou, ganhou a casa e todo mundo já sabe o que aconteceu. Então... Como eu mesmo disse, é exatamente isso, esse requerimento ele vai puxar outros requerimentos, porque é um gargalo que nós temos que atravessar e vamos atravessar sim, através de fiscalização e procurando saber, como eu disse, a Comissão de Obras tem total autoridade, todo vereador tem, ele pode ir lá fiscalizar, perguntar, mas eu acho que o corpo da Comissão de Obras dessa casa tem mais força ainda para isso. Obrigado, obrigado pela contribuição, novo vereador. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. passamos a leitura das indicações. indicação nº 65 de 2021. Indica manutenção de estradas municipais no bairro dos Buenos. senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que se realize as seguintes manutenções. Um, alargamento... indicação nº 65 de 2021, segue assinada pelo vereador José Nézio, Xavier Lemes, vereador do PP, e Caio César da Silva Matore, vereador PSDB. Indicação nº 69 de 2021, indica manutenção de uma estrada paralela à rodovia Bungiro-Nacal. Assinado a Dilson Castanho, vereador. Indicação... Indicação nº 70 de 2021, indica melhoria em estrada no bairro da Liberdade. assinado a Dilson Castanho, vereador do DEM. Indicação nº 71 de 2021, indica manutenção na rua Laureano Pires, na Vila Moraes. Assinado a Dilson Castanho, vereador do DEM, e Jefferson Donizete Cardoso, vereador do PP. Indicação... Indica a manutenção do abrigo de ônibus no bairro Vila Moraes. Indicação nº 72 de 2021, assinado vereador Alexandre Pereira, MDB. Indicação nº 73 de 2021, indica a elaboração de projeto de lei que institua a obrigatoriedade de se captar a energia solar nas novas edificações públicas do município. Assinado vereador Vande Augusto Rodrigues DEM. Indicação nº 74 de 2021, indica manutenção de ponte no bairro da Serra. Assinado vereador Vande Augusto Rodrigues DEM. Indicação nº 75 2021, indica manutenção da rua 8 no bairro dos Moreiras. Indicação assinada pelo vereador Vande Augusto Rodrigues, vereador do DEM. Indicação nº 76 de 2021, indica o desligamento automático do sistema de iluminação na quadra do Parque da Torre. Assinado Vande Augusto Rodrigues, vereador do DEM. Indica reparo de um buraco no asfalto da rua Mário Brande Rosa no bairro Vila Quintino. Assinado vereador Adilson Castanho DEM. Indicação 78 de 2021, indica a contratação de serviço para a criação de um novo mapa fácil digital de piedade. Assinado vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indica indicação nº 79 de 2021, indica manutenção da rua Delfino Ferreira de Campos no bairro do Butuca. Assinado vereador Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação nº 80 de 2021, indica necessidade de instituição do programa municipal, adote um ponto de ônibus. Assinado vereador Adilson Castanho do DEM. 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 As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Leitura da moção nº 1 de 2021. Moção de congratulações nº 1 de 2021. Procedência vereador Alex Pinheiro da Silva PTB. Moção de congratulações ao aniversário do pastor Israel Padilha. Moção nº 1 de 2021. Moção de congratulações ao aniversário do pastor Israel Padilha. Senhor presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade São Paulo e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas à presença de vossa excelência propor para deliberação do plenário a moção de congratulações aos 58 anos de aniversário do pastor Israel Padilha que será completado no dia 20 de 2021. Esta moção simboliza o reconhecimento ao trabalho que o pastor presidente da Assembleia de Deus de Piedade tem investido na educação religiosa de jovens e adolescentes através da distribuição de materiais evangélicos evangelísticos levando a palavra de Deus e orientando famílias em eventos e congressos anuais que orientam mulheres, jovens, adolescentes e crianças tendo como principal objetivo a resgatar o valor da família junto à sociedade. O objetivo de vida do pastor Israel é levar o conhecimento aos milhares de cidadãos de piedade e de toda a região que ouvem e assistem a mensagem redentora e libertadora de Jesus Cristo o Senhor ajudando os órgãos de governo a suprir a carência dos mais necessitados tendo de todos os seus companheiros de ministério da comunidade evangélica o reconhecimento pela sua postura de homem de Deus. Israel Padilha filho de Carlos Padilha de Siqueira e Benedita Ricardo de Siqueira pastores antigos da Assembleia de Deus estavam sempre rodeados de muitas pessoas. O pastor Israel Padilha acompanhou seus pais desde tenra idade no serviço pastorado. e atendia a comunidade ao seu redor levando a palavra de Deus e transformando a vida daquelas pessoas que necessitavam de assistência material para sua subsistência. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Antioquia Internacional mestre em Teologia Pastoral pelo Seminário Teológico Antioquia Internacional Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Belém em Piedade construiu 22 setores 93 congregações e 115 igrejas sendo que foram abertas 20 só no ano de 2015. É presidente do Serviço de Assistência Social e Cultural de Piedade o Bom Samaritano atendendo cerca de 100 famílias mensalmente presidente do Seminário Teológico Assembleia de Piedade presidente da Secretaria de Missões do Campo de Piedade Semade Camp mantenedora de missionários na Bolívia Peru Paraguai e no Amazonas membro da Comissão do órgão Seifeiros em Chamas na Sessão de Jornalismo e membro do Conselho de Ação Social da Confradesp Registro Foi pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Vale do Ribeira e Litoral Sul do Estado de São Paulo assumindo a igreja com 26 congregações Foi pastor nessa região durante 8 anos deixando no total 98 igrejas onde milhares de pessoas se tornaram membros e tiveram mudanças de vida adotando uma vida social dentro de padrões morais e éticos Prestou assistência social a cerca de 150 famílias necessitadas e carentes e principalmente a aqueles que moravam nas regiões de alagamento muito comum no Vale do Ribeira considerada a região mais pobre do Estado de São Paulo O pastor Israel Padilha não mediu esforços para atender cada uma das famílias necessitadas e principalmente dar-lhes assistência espiritual tendo sempre como meta a mudança de vida de todos os que o rodeiam Dessa forma o município de Piedade representado pelo seu poder legislativo verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua sociedade em reconhecimento aos valiosos préstimos para a sociedade oferece ao pastor Israel Padilha esta moção de congratulações pelo seu aniversário que após a deliberação desse ciência a homenageado plenário vereador Roberto da Silva 27 de janeiro de 2021 segue assinado pelo vereador Alex Pinheiro da Silva PTB e demais vereadores a moção será incluída na pauta da próxima sessão para a deliberação do plenário passamos a palavra aos inscritos em tema livre senhoras e senhores senhoras e senhores anuncio aqui os inscritos para o tema livre na seguinte ordem a vereadora Maria Vicentina seguida pelo vereador Adilson Castanho pelo pelo vereador Caio César da Silva Martori quatro José Anésio Lemes e cinco Nelson Prestes de Oliveira mais uma vez mais uma vez cumprimentando a todos solicitando aqui do presidente da mesa a dispensa das formalidades eu estava esperando por esse tema livre já faz duas sessões eu como educadora e agora com muito orgulho vereadora deste município venho aqui tratar de um tema essencialmente presente em todos em todo mundo eu estaria aqui pensando em todos os lares pedadenses mas na verdade é um tema presente e que roda o nosso planeta a reabertura das escolas a educação é um direito humano é um bem público essencial para a cidadania competente neste momento de pandemia em que mexeu um momento que mexeu com todas as estruturas e que nós estamos ouvindo algum tempo algum tempo desde que essa pandemia surgiu que a nossa sociedade teria um novo normal e que novo normal é esse novo normal com escolas fechadas novo normal com alunos sem a relação intersocial que acontece dentro de um espaço chamado escola um novo normal em que os pais trabalham as mães necessitam trabalhar e muitos não tem com quem deixar seus filhos mais do que isso um novo normal em que tem a proposta de uma educação híbrida isto é uma educação dividida entre aulas presenciais e aulas virtuais mas nós estamos falando com qual sociedade com a sociedade brasileira cuja internet é um método de exclusão quantos possuem equipamentos quantas famílias estão estruturadas para prosseguir e dar toda a sustentação para uma aprendizagem mas escola não é só aprendizagem escola o dia a dia é uma lição de cidadania escola o dia a dia é você alimentar as relações intersociais sociais o outro respeitar o próximo escola da sustentação emocional como tratar desse assunto tão complexo em tempos de pandemia como como estão os nossos alunos o que eles estão de que forma eles estão se alimentando existe uma uma pesquisa da fundação lehmann e quem fez foi a fundação Getúlio Vargas que saiu publicada em dezembro afirmando que hoje pode se confirmar um atraso de quatro anos na aprendizagem dos nossos alunos e o reflexo que isso pode ter num futuro muito próximo porque nós não podemos pensar só no presente nós temos que pensar no futuro onde ficaram esses nossos alunos alguns eu os vejo outros estão dentro de casa fechados as sete chaves não é impossível viver sem essa conexão dentro no mundo e aqui eu coloco por que as nossas escolas continuam fechadas sim concordo muitos estão pensando mas sem segurança existe o bom senso nós precisamos sim abrir as nossas escolas com toda segurança se hoje nós vamos aos bancos nós vamos aos shoppings nós vamos ao supermercado em que a regra é uso de máscara higienização das mãos evitar aproximação entre as pessoas mas aí eu digo é um dever de todos não é somente da escola fechada em quatro paredes porque não adianta a gente pregar aqui toda essa essa proteção tão apregoada que todo mundo já sabe nós já estamos cansados de ouvir máscara higienização das mãos não adianta sem uma atitude pessoal eu coloquei esse final de semana exatamente um vídeo falando sobre isso eu recebi uma uma crítica dizendo ah mas a senhora fala do uso de máscara se lá existe um bar que está cheio e que todos que estão lá dentro não possuem máscara não usam máscara aí é a consciência e o respeito ao próximo e é isso também que a escola ensina a consciência e o respeito ao próximo dentro da escola nós ensinamos e trabalhamos muitas coisas trabalhamos o exercício da cidadania e isso hoje em tempos de pandemia os protocolos sanitários é também um exercício de cidadania e isso que a escola promove aprendizagem inclusão social cidadania respeito e nós sabemos que só dessa forma com cidadãos conscientes que nós vamos dar um futuro um futuro sólido e melhor para o nosso país entretanto nós temos bom senso caso a pandemia venha a piorar já está já temos aí uma situação terrível e pela pesquisa que nós estamos vendo diariamente vocês sabem o pior período foi de 15 de janeiro e até a semana passada esse é o nosso pior período isso porque foi resultado das festas dos encontros coisa muito natural quem não gosta de estar entre as pessoas queridas entre a família entre os amigos mas para todo canto foi usado protocolo foram utilizados os protocolos sanitários e eu quero aqui dizer que semana passada a escola estadual Maria Paula ela precisou fechar as suas portas porque houve um consenso quando o número de casos começa aumentar fecham-se as portas e por que não mas nós não podemos retirar do convívio da saúde social e emocional das nossas crianças o papel da escola é essencial é essencial segurança a vida é fundamental mas nós temos que caminhar juntos e é por isso que eu venho aqui para trazer esta este tema que para mim é fundamental escola escola é vida vereador só permite um minuto acho que já acertei um minuto lá só fazer uma pergunta para a senhora senhora permita um minuto claro é eu só quero fazer uma pergunta para a senhora ó eu eu concordo com tudo que a senhora falou plenamente a sociedade agora a senhora acha que na situação que estamos hoje as crianças indo para a escola ela se até as vezes a professora não consegue até segurar eles até fazem coisas ruins para a professora alguns respondem não atendem direito você acha que eles vão atender uma professora para usar máscara eu acredito que e outra coisa depois é uma pergunta é um é um pensamento que eu tenho e outra coisa nós já estamos um ano nessa situação a essa vacina já está já está vindo por aí dois meses será que não seria a gente ter um pouquinho de paciência para esperar um pouco até porque essa vacina chegou já a vacina do que nós liberar obrigado obrigado muito obrigado não exatamente por isso que eu falo do bom senso o bom senso não tem vacina para todo mundo infelizmente é uma verdade essa vacina ela virá conta gotas está vindo agora depois em março mais um tanto em abril mais um tanto e as para as crianças não terá vacina os testes os testes estão iniciando agora mas eu defendo sim prioridade de vacinação para os professores principalmente nas próximas fases os nossos idosos eram os mais vulneráveis e agora eu coloco em seguida também os nossos professores só para exemplificar o mundo inteiro voltou eu posso falar e dar meu testemunho quando a situação ficou dentro de um parâmetro considerado péssimo as crianças pararam também mas não dá para ficar mais vamos dizer tão longe da escola obrigada excelentíssima mesa constituída peço licença para as dispensas das formalidades também e quero tratar aqui alguns temas mas primeiramente eu quero registrar aqui o meu voto de profundo pesar por dois falecimentos por todos que aconteceram em nosso município é óbvio mas assim o ex-vereador dessa casa o Rodolfo Tarnavis que faleceu e a professora Ana uma pessoa tão jovem que também veio a falecer isso é muito triste e registro aqui o meu voto de profundo pesar uma das primeiras coisas que quero falar nessa tribuna primeiro dia da possibilidade de usar o tema livre aqui é um espaço onde a gente pode tratar diversos assuntos e um deles eu queria mais uma vez agradecer a Deus pela possibilidade de retornar a esta casa e agradecer a Deus pelos nobres pares pela forma que as coisas estão caminhando nessa casa e estou muito feliz que a gente conseguiu aí desenvolver um diálogo embora cada um com o seu pensamento cada um com a sua liberdade de trabalho mas interno a gente consegue conversar a gente consegue discutir por duas três vezes conversei com os vereadores a respeito de proposituras e tudo mais e tudo isso tem chegado a um acordo isso é muito importante para nós para os nossos colaboradores para os funcionários desta casa e tenho certeza que quem mais ganha com isso tudo é a população então eu desde já agradeço e nós vamos fazer o máximo lógico que aqui vai existir discussões mas vamos fazer o máximo para a gente manter um diálogo e caminhar da melhor maneira possível também acho importante falar nós recebemos esse mandato recebeu esse novo prédio já estava inaugurado nós recebemos esse prédio e eu quero deixar registrado aqui que quando viemos para cá fui tomar conhecimento de tudo que estava acontecendo em relação a obra é um prédio novo e assim por diante então constatamos algumas coisas e boa parte delas graças a Deus já foram resolvidas uma delas era o problema com o padrão de energia estava ligado no padrão precário hoje graças a Deus já está ligado no padrão original no padrão que tem que ser para atender esse prédio como um todo para benizar todos os envolvidos nessa casa que trabalharam nesse sentido também o bombeiro esteve aqui essa semana que era uma das grandes preocupações que eu tinha posso dizer que ficou por ele deliberado sobre o uso sobre o atendimento das necessidades do bombeiro nesta casa tem uma pequena ressalva que é o número de o número de pessoas no plenário em relação à largura da escada mas é uma coisa uma diferença de 16 centímetros onde é possível a gente formalizar novamente o projeto do plenário e diminuindo alguns assentos a gente consegue solucionar o problema não tendo que envolver mais obras e assim por diante e o próximo passo é a questão da habits que nós precisamos que nós temos que ser exemplos sim vamos ver o que precisa ser adequado para o prédio vamos fazer essa adequação e vamos buscar o habits tem também a questão do terreno onde está instalado a câmara hoje esse terreno não está registrado nem em nome do município nem em nome da câmara também já fiz já fiz um ofício ao prefeito para que ele delibere sobre isso se isso vem para nós nós assumimos de vez e vamos fazer sim o que tem que ser feito que é a retificação diária e registro desse móvel em nome da câmara então são as coisas que estão caminhando e graças a Deus tudo está indo bem também faz parte da minha pauta a questão do volta às aulas é a preocupação sobre os volta às aulas e ao mesmo tempo a grande necessidade que temos que retomem as aulas que as crianças vão para a escola o que eu quero deixar aqui registrado e pedir a todos nós é uma questão muito delicada a gente vê que aqui no plenário tem diversos pensamentos a gente enxerga cada um tem a sua visão e a gente tem que respeitar de todos mas eu digo que o executivo tem que caminhar nessa questão mais junto com o legislativo tem que parear os dois poderes para discutir essa volta às aulas discutir verdadeiramente como que nós vamos voltar não se discute é necessário é necessário prova disso que eu a minha filha teve uma semana de aula semana passada ela falou pai em uma semana eu aprendi mais do que eu aprendi no ano inteiro foi testemunho da minha filha ela falou isso para mim e sem contar a alegria dela voltar para a escola rever os amigos e a convivência e tudo mais mas a gente sabe também da grande preocupação eu falo que hoje ela está numa rede particular mas não deixa de ser escola e nós temos que tomar os devidos cuidados para essa volta às aulas e se não discutir verdadeiramente se a gente não sentar com equipe de educação prefeito vereadores vai ficar cada um com a sua verdade e passa-se o tempo e a gente não chega em lugar nenhum eu apontei algumas coisas enquanto eu pude falei dei algumas opiniões mas não adianta ficar de um em um dando opinião acho que a gente tem que construir uma discussão nem que leve um dia ou dois e a gente chegar a um resultado como que vai voltar o que tem de dinheiro para se investir nisso como que nós vamos zelar dos nossos professores como que nós vamos zelar dos nossos alunos essa é a discussão né falei uma das coisas que é a questão do álcool volta a falar que não ia funcionar junto das crianças eu acho eu vejo que não funciona o álcool gel hoje ele tem aí 70% há 5, 6 anos atrás o álcool foi retirado das prateleiras ele diminuiu ele voltou para as prateleiras com acho que 40% 42 46 então prova-se que acontecia muito acidente e isso para as nossas crianças não é viável outro tipo de solução para limpeza das mãos higienalização das mãos e também do ambiente escolar não é algo tão barato e a gente não sabe o que verdadeiramente a educação pode investir o que veio de dinheiro para o combate ao covid para a educação e tudo mais isso nós precisamos sentar saber e discutir para a gente chegar num consenso se não vai virar uma briga de ideias de pensamentos eu enxergo de um jeito outro enxerga de outro eu tenho certeza que ninguém aqui quer fazer política com essa situação e sim arrumar uma solução para isso arrumar uma solução para isso fiz assinamos junto com o prefeito também o pedido ao governador para que os professores sejam vacinados mas a gente vê e a gente tem que ser verdadeiro é algo muito distante dos nossos olhos infelizmente porque existe aí inúmeras pessoas grupo de risco professores está a briga para o professor de educação física eu também defendi nessa casa que os portadores de necessidades especiais que na maioria das vezes tem má formação alguma dificuldade que também tem que ser incluído tem que ser vacinado quanto mais rápido e tudo mais então é muito complexo e eu acho eu acho não eu afirmo que nós legislativo e executivo tem que sentar unir as forças para chegar num denominador comum senão vai ser discussão em cima de discussão meu tempo encerrou tenho outros assuntos falarei na outra oportunidade muito obrigado boa noite do Caio César Martori excelentíssimo senhor presidente desta casa mesa constituída nobres pares os funcionários da casa e as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e nas redes sociais bom o tempo é curto pelo regimento não vou ter nem os 10 minutos mas vou tentar ser breve o que me traz aqui ainda é o tema do covid em relação a vacinação nós estamos discutindo nessa casa desde que as sessões começaram a questão da divulgação da lista dos vacinados eu protocolei junto já discuti isso aqui protocolei junto com os vereadores Vande e Valdinei um ofício à prefeitura solicitando a lista com o nome das pessoas que foram vacinadas e também o requerimento na verdade é anterior eles têm algumas diferenças por isso que eu mantive o requerimento e assinei junto o ofício o requerimento ainda está no prazo regimental de resposta ele ainda não foi respondido mas ainda está no prazo entretanto o ofício a prefeitura respondeu e a prefeitura não nos enviou a lista com os nomes estou com o ofício aqui em mãos e eles nos informaram o seguinte que em relação à divulgação em que pese a observância ao princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição Federal impede-nos observar o direito à intimidade e à vida privada das pessoas previsto no artigo 5º da Constituição então eles mandaram aqui o vacinômetro que eles estão divulgando nas redes sociais com os profissionais as profissões que foram vacinadas e o número além das entidades então vocês acompanham lá nós tivemos um total de 807 doses aplicadas e o município recebeu até o momento 1.090 doses entendo que isso não é suficiente para a questão da transparência então eu faço um apelo meu requerimento ainda está no prazo para a resposta para que a Prefeitura de Piedade divulgue essa lista é questão de publicidade eu tenho aqui algumas notícias que vem sendo veiculadas de decisões em relação a isso da justiça uma delas é liminar obriga a Unicamp que é a Universidade de Campinas a divulgar nomes de quem recebeu a vacina contra o Covid para o sindicato então a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ocorreu após a entidade uma entidade que é o Sindicato dos Trabalhadores em Universidades ajuizou uma ação para que a Unicamp divulgasse esses nomes e a decisão ocorreu após a entidade ajuizar essa ação porque há uma suspeita da violação na fila de prioridades e portanto descumprimento do Plano Nacional de Imunização no texto o magistrado considera que a instituição de ensino também deve conceder regularmente para o sindicato os dados sobre os imunizantes recebidos e os critérios de prioridade estabelecidos na campanha de vacinação eu vou destacar aqui o que asseverou a corte de São Paulo o sigilo é exceção e deve ocorrer somente quando a publicidade tem valor negativo para o interesse público aqui não há em princípio prejuízo ao interesse público com a transparência da lista de imunizados ao contrário contribui na fiscalização do procedimento de imunização de prioritários informa quem já foi vacinado informar quem já foi vacinado também não prejudicaria a pessoa do servidor imunizado pois em nada a atinge ter recebido a dose da imunização contra tão devastadora doença aliás o interesse público está no cumprimento fiel da lista de prioridades e não no sigilo de quem foi eventualmente imunizado destaca o trecho da decisão e tem uma outra decisão também também no tribunal de justiça do estado de São Paulo e eu destaco aqui um trecho dessa decisão a administração pública deve ser transparente com base nesse entendimento o desembargador Marcos Pimentel Tamacia da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as prefeituras de Lucélia e Núbia Paulista e Pracinha entreguem ao Ministério Público a lista de pessoas que já foram vacinadas contra o Covid-19 em cada um desses municípios então assim eu acho que a justiça está determinando o nosso estado a divulgação das listas então eu gostaria de pedir respeito a essa casa e aos nobres vereadores para que a gente possa e assim que a prefeitura divulgue a lista não se isente dessa responsabilidade de divulgar simplesmente vamos responder a Câmara e a responsabilidade é deles assuma a sua responsabilidade e divulgue como manda a Constituição sem repito sem passar essa responsabilidade simplesmente para a nossa cama como bem destacou aqui o presidente nós precisamos estar juntos executivo e legislativo nós temos nós temos aqui 13 vereadores que representam a nossa sociedade como um todo junto com o executivo então nós representamos junto com o executivo a sociedade e temos que participar dessa discussão em janeiro nós participamos de uma reunião levantamos uma série de preocupações em relação a volta às aulas e todas as preocupações que nós levantamos de proteção e tudo mais a gente acabou vendo que não tem essa estrutura e isso está desencadeando esses problemas e essa discussão que continua aqui e outra coisa que desencadeia esse problema é a lentidão da nossa imunização tá eu tenho aqui alguns números por exemplo o Brasil é o quinto país que menos imunizou até agora dos mais de 200 países que estão filiados à organização das Nações Unidas o quinto que menos vacinou ou seja nós estamos centésimo e novegésimo quinto país para quem já foi referência mundial o Brasil é referência mundial em imunização e vacinação de outras doenças nós erradicamos diversas doenças com planos eficientes de imunização e de produção de vacina hoje infelizmente nós estamos ocupando o final do ranking na pior pandemia que o mundo já atravessou só a título de curiosidade Israel vacinou 74% da população os Emirados Árabes 51% o Reino Unido 23% e aqui cabe o Reino Unido já imunizou 15 milhões de cidadãos os Estados Unidos 15% mas esse 15% corresponde a 52 milhões de cidadãos e o Brasil 2% o que corresponde aproximadamente 6 milhões então a gente está muito longe muito atrasado infelizmente a gente precisa acelerar isso porque senão a nossa população vai continuar morrendo os nossos problemas vão continuar eu tenho um tempinho restante ainda e gostaria de rapidamente destacar eu tinha muitos assuntos também aqui presidente mas vou deixar para as próximas sessões ok nós tivemos aqui essa semana uma audiência pública da execução orçamentária promovida pela comissão de finanças e orçamento e a secretária de assuntos financeiros da prefeitura declarou entre outras coisas que nós tivemos um superávit de 7 milhões de reais o superávit foi 17 milhões mas esses 17 milhões estão comprometidos com o que vai ser executado ainda e mais livre para didaticamente a população entender a nova gestão está com 7 milhões em caixa para poder atuar certo mais um minuto presidente ah encerramos então tá bom é isso obrigado a todos temos mais vereadores inscritos para o tema livre ficará para a próxima sessão porque deu o tempo de uma hora e meia consulta os nobres pares podemos fazer um intervalo de 5 minutos somente pode ser peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Anésio Xavier Lemes presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes de Oliveira presente Nilza Maria dos Santos Godinho Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente todos os vereadores presentes passamos a ordem do dia projeto de lei número 1 de 2021 consulta os nobres pares se podemos dispensar a leitura do projeto de lei e ler somente os pareceres sim leitura dos pareceres projeto de lei número 1 2021 21 o 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 Comissão de Justiça e Redação. Processo da Câmara Municipal de Piedade, número 7.659 de 2020, Projeto-Lei de Legislativo 01-2021, Autoria Poder Legislativo, da denominação de Viela Edson Alves dos Santos, havia localizada na Vila Quintino. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções à aprovação do presente projeto de lei. É o parecer, sala das comissões, 9 de fevereiro de 2021, assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo vereador que queira discutir, irei colocar o projeto de lei em votação no processo nominal. Fará, chamará nome a nome, vota pelo sim ou pelo não. Em votação, o projeto de lei. Adilson Castanho. Não é votação? Questão de ordem? Não, sempre esqueço. É só a questão da votação, presidente, não pode votar nessa. Já. Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Projeto aprovado por 12 votos. Passamos ao projeto de lei número 1 de 2021 de Autoria do Poder Executivo. Consulto os nobres vereadores se dispensam a leitura. Sim. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. E também da emenda do projeto. Comissão de Justiça e Redação. Processo Câmara Municipal de Piedade nº 7.664 de 2020. Projeto Lei nº 1 de 2021. Autoria Poder Executivo. altera os dispositivos da Lei Municipal de 1982, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre alteração de endereço de escola municipal, conforme especifica. Exposição de matéria. Exposição de matéria. Abre aspas. A presente lei possui um pequeno erro de digitação na redação da lei no artigo 2º, onde deveria constar o endereço da unidade escolar. Esta inconsistência precisa ser corrigida para atualização dos dados na Receita Federal e cartório no registro da APM, Associação de Pais e Mestres. Tendo em vista que é uma entidade jurídica de direito privado, criada com a finalidade para aperfeiçoamento do processo educacional, para assistência ao escolar e para integração escola e comunidade. Parecer do relator. O presente projeto segue regular tramitação nesta casa com a leitura em plenário e parecer jurídico. Compulsando o projeto, verificamos que ele atende os requisitos da iniciativa e competência, além da justificativa. Superadas as questões acima, epigrafadas, observamos que a Procuradoria Jurídica, apontou a tecnia na emenda, a qual concordamos com o apontamento. Desta forma, conforme o artigo 154, parágrafo 1º, inciso 4, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Piedade, apresentamos emenda modificativa nos seguintes termos. Abre aspas. Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.982, de 6 de abril de 1998, que dá denominação a próprio municipal, conforme especifica. Aprovada a emenda modificativa, opinamos pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2021. Assinado, Maria Vicentina, Rodinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Vandi Augusto Rodrigues, membro. Coloco em discussão a emenda. Não havendo vereador para discutir, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada por ordem alfabética para votação pelo sim ou pelo não. Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, sim, Caio César da Silva Martori, sim, Jefferson Donizete Cardoso, sim, Joacildo Xavier dos Santos, sim, José Anésio Xavier Lemes, sim, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, sim, Mauro Vieira Machado, sim, Nelson Prestes de Oliveira, sim, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, sim, Vandi Augusto Rodrigues, sim. Emenda aprovada por 12 votos. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo mesmo processo. Peço que faça a chamada regimental. Desculpa, chamada por ordem alfabética. Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, sim, Caio César da Silva Martori, sim, Jefferson Donizete Cardoso, sim, Joacildo Xavier dos Santos, sim, José Anésio Xavier Lemes, sim, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, sim, Mauro Vieira Machado, sim, Nelson Prestes de Oliveira, sim, Nilza Maria dos Santos Godinho, sim, Valdinei Aparecido Mariano Franco, sim, Vandi Augusto Rodrigues, sim. O projeto foi aprovado por 12 votos. O projeto será encaminhado à comissão competente para a redação final. Passamos ao projeto de resolução. Projeto de resolução nº 3, 2021. Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos destinados à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Pela ordem, a título de esclarecimento, o projeto de resolução, ele está prejudicado pela falta de data do término da comissão. Então, oriento o nobre vereador, autor, do projeto de resolução à retirada. Solicito a retirada do projeto. Muito obrigado. Também me cabe informar a todos a respeito que o dia de amanhã e quarta-feira será ponto facultativo nesta Casa. Os trabalhos retornam na quinta-feira. Também não tem vereador inscrito em explicação pessoal. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão. E aí E aí